Amigos, a dor de cabeça de comprar um carro defeituoso, defeito esse insanável, é ainda maior quando não se consegue desfazer o contrato de financiamento que vai se arrastando e a gente com aquele mal-estar daquele carro quebrado é bastante complicado. Mas agora a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível que se desfaça o contrato de financiamento na medida em que se desfaz também a compra e venda do veículo com vício redibitório. Bem interessante essa matéria porque acaba com esse pesadelo permanente. Bem interessante mesmo. Eu espero que prospere em outras decisões porque não faz sentido a pessoa ficar com esse pesadelo o resto do prazo do financiamento.